Amigos queridos, bom dia, eu estou com a minha Bíblia aberta nesta manhã em João 15, 7, que diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vamos tentar entender esse versículo de trás para frente. Ele nos apresenta uma promessa, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Essa promessa tem íntima relação com a visão de mundo do Senhor Jesus. Aquilo que é chamado de cosmovisão, que Cristo veio apresentar à humanidade, a você e a mim. No universo de Cristo, os seres humanos não estão cercados no cosmos apenas por massa e energia. A um Deus pessoal, que tem apreço pela vida do seu povo e que permanece atento à oração dos seus filhos e filhas. Que são encontrados, portanto, verbalizando um desejo formado em seu espírito. Que, segundo o Senhor Jesus, é levado, isso é extraordinário, é comovente, é levado a sério pelo Deus Pai. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. É uma passagem, portanto, que nos apresenta uma promessa que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Ela é absolutamente abrangente, nada escapa do conteúdo do que é prometido. Agora, para que entendamos essa oração feita pelo discípulo de Cristo e que é ouvida pelo Pai, é importante que paremos para responder a seguinte questão. Como esse desejo é formado no espírito humano, a fim de ser verbalizado por fé na presença do Pai. O Senhor Jesus descreve essa oração que o Pai ouve como proferida por alguém que permanece em Cristo e em cuja vida as palavras de Cristo permanecem. O Senhor Jesus declara, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Portanto, o Senhor Jesus está falando aqui de uma oração que é fruto da permanência em Cristo, bem como da permanência das palavras de Cristo no coração humano. Aparentemente, o Senhor Jesus se repete nesse versículo. Ele está falando a mesma coisa de formas diferentes. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. De fato, é impossível permanecer em Cristo e as palavras de Cristo não permanecerem em nós, no espírito humano, no coração do homem e da mulher. Como também é impossível praticar as palavras de Cristo sem estar conectado a Cristo. Só os cristãos podem viver o cristianismo, que é fazer o bem por meio do Espírito Santo e para a glória da Trindade Santa. E isso no espírito, no evangelho. Quer dizer, sob a pauta do evangelho. Sob a luz do evangelho que faz, portanto, com que servamos a um Cristo real. Não uma ficção. Não um Cristo inventado por padres e pastores. Mas há uma diferença entre permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem no coração humano. Porque pode acontecer de pessoas manterem uma obediência mecânica. A ética ou preocupações de natureza moral em suas vidas, contudo, sem amor, sem paixão. Essas pessoas são encontradas, por exemplo, lutando pela república, defendendo os direitos humanos, combatendo a injustiça. Mas, veja só, de modo diferente daquele que o cristão deve funcionar. O cristão não luta pela república. O cristão não defende os direitos humanos pelos direitos humanos. Ou não manifesta sua indignação contra a injustiça pelo mero fato da injustiça estar sendo praticada. O cristão não serve ideais. Não serve coisas. Não serve causas. O cristão serve uma pessoa. Ele é encontrado lutando pelos valores republicanos. Ele é encontrado combatendo a injustiça. Ele é encontrado defendendo os direitos humanos. Ele é encontrado pregando o evangelho. Porque ele ama Jesus. E por amar a Deus por meio de Cristo, ele ama tudo o que Deus ama. E Deus, portanto, nos ensina, na sua palavra, a termos espírito cívico. A lutarmos pelos direitos humanos. A nos indignarmos com toda e qualquer forma de injustiça. Então, as palavras, na vida do verdadeiro cristão, as palavras de Cristo permanecem nele porque ele permanece em Cristo. Ele é o que é, faz o que faz em razão de Cristo ser quem é e dele ter conhecido esse Cristo glorioso, revelado no seu evangelho. Portanto, não é uma obediência mecânico. As palavras de Cristo permanecem em sua vida. Porque ele permanece em Cristo. E por ele permanecer em Cristo, me perdoem aqui, o excesso de repetição, as palavras de Cristo permanecem no seu coração. Permanecem no seu espírito. Agora, as palavras de Cristo. Dois pontos nós precisamos destacar nessa mensagem. Em primeiro lugar, são as palavras do Cristo verdadeiro. Veja só. É importante isso ser afirmado num contexto em que, para pessoas ouvirem a palavra de Cristo, permanecerem em Cristo, e as palavras de Cristo permanecerem em suas mentes e coração, precisarão, nesse atual contexto do movimento evangélico brasileiro, se desconverter. Porque, em muitas igrejas da nossa nação, é claro que nós não podemos generalizar jamais, pessoas estão impedidas de ouvir o evangelho de Jesus Cristo, em razão de lhes ter sido apresentado um Cristo que não existe. Ora, e não seria essa a idolatria mais difícil de ser identificada? Adorarmos o Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Porque, como Francis Schaeffer já disse, e eu tenho declarado isso à exaustão, o anticristo não é ante a palavra Cristo, ele é ante o Cristo da Bíblia. Se pegarmos a palavra Cristo e esvaziarmos do conteúdo que o evangelho lhe empresta, nós teremos um ídolo chamado Jesus Cristo. Estaremos, portanto, cometendo o pecado da idolatria, por adorarmos e servirmos um Cristo que não existe. Um Cristo, repito, domesticado pela religião. Observe também que o Senhor Jesus fala sobre as palavras de Cristo. Portanto, essa pessoa não é seletiva na sua obediência. Trata-se de uma obediência universal que produz um caráter simétrico. Essa pessoa, por exemplo, tem preocupações com a dimensão ética, que poderíamos chamar de privada, como também tem preocupações com a dimensão ética, que poderíamos chamar de pública. Anela, portanto, um compromisso, por exemplo, com a família, com o trabalho, com a igreja, e uma preocupação também com os valores da democracia, da república, da justiça e do direito. Há uma simetria também do ponto de vista do seu interesse por doutrina, experiência e prática. Ela tem preocupação com doutrina, ela quer conhecer a verdade, ela anseia por experimentar do poder da verdade em sua vida, ela está aberta para experiências místicas que não prescindem do uso da razão, que contam com a iluminação da palavra, e essas pessoas estudam as escrituras, buscam conhecer teologia, e anelam pelo selo do Espírito Santo a fim de lá na ponta viverem, encarnarem, praticarem o cristianismo. Portanto, repito, há simetria de caráter na vida dessas pessoas. E assim, portanto, em razão de permanecer em Cristo, e das palavras de Cristo permanecerem em suas vidas, essas pessoas são levadas a orar o que é pura expressão desse contato íntimo com Cristo. e com a vida que é regulada pela palavra de Cristo. Quando essas pessoas caem de joelhos, elas são levadas a dizer Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, aos que têm pecado contra nós, que têm nos entristecido, tal como nós o entristecemos um dia. E não nos deixe cá em tentação, não permita que a gente sucumba à sugestão das trevas, nos curvando diante do mal, ao ouvirmos a sua falsa promessa, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É essa oração que Cristo diz que será sempre ouvida. Portanto, estamos no limiar de um novo ano, cheio de desafios. Quer dizer, vivendo uma vida que pode ser comparada à travessia do povo de Israel pelo deserto. Diz Moisés, no final da jornada, que Israel havia atravessado um deserto de serpentes abrasadoras. Essa é a nossa condição nessa presente vida. Contudo, essa promessa nos garante que tudo aquilo de que precisamos para viver, a fim de que não percamos o ser nesse mundo confuso, haverá de nos ser concedido pelo Pai mediante a verbalização do desejo cristão. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que eu usei ontem na minha igreja sobre esse desejo. Porque é claro que você é livre para apresentar as mais diferentes petições. essa verdade é toda abrangente, diz respeito a todas as esferas da nossa vida. Agora, vamos tentar pensar assim, em como que as orações pontuais que têm a ver com desejos legítimos relativos a essa presente vida são formuladas por aquele que permanece em Cristo e em cujo coração as palavras de Cristo permanecem. veja só, se você, olha, se Deus, em resposta a uma oração, me concedesse uma casa de campo, eu o agradeceria de todo o meu coração. Eu tenho até o lugar onde eu gostaria de ter essa casa. Eu gostaria de ter uma casa na serra de Petrópolis numa cidade chamada Araras. Ali, entre Araras e Taipava, essa região marcou muito minha vida. eu fui despertado de uma forma toda especial pelo Evangelho num retiro realizado na cidade de Araras. E depois, então, passei a frequentar muito aquela região que é um encanto e fica muito próxima do Rio de Janeiro. Uma hora e meia, uma hora e cinquenta de viagem e um lugar lindo de clima delicioso. Então, se Deus me desse uma casinha, um chalézinho com dois quartos, uma lareira para eu poder subir, ter comunhão com ele, orar, escrever meus livros, buscar refrigério espiritual, eu agradeceria de todo o coração. Agora, se essa casa vai me impedir de estar nos domingos na igreja, vai prejudicar minha comunhão com os irmãos, olha, fará com que eu me dedique mais a ela do que a causa da justiça, do que a evangelização do mundo. Se eu vou passar a viver preocupado com jardim, com bomba d'água, sabe, com energia, lex, sei lá, coisas do tipo, olha, eu não quero essa casa, porque eu espero que todos os meus desejos na vida mantenham uma relação de subserviência a Cristo e o seu chamado para servi-lo nessa presente vida. Então, é essa oração que Cristo declara que será ouvida pelo Pai e aquilo que pedirem pedirem lhes será feito. O Pai haverá de intervir, mas veja só, naquela oração que é fruto de uma vida que permanece em Cristo e que por permanecer em Cristo permite que as palavras de Cristo regulem a totalidade da sua existência. E quando esse é o principal vetor da vida, orações são formuladas, que são pura expressão do desejo de viver para fazer Deus sorrir. Há ampla provisão para aqueles que num mundo caído como esse lutam para tão somente revelar por meio das suas vidas a beleza do Salvador.